Berenha é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. Berenha é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. O bicho pega, se você não cantar, brega. O bicho pega, se você não tocar, brega. O bicho pega, se você não dançar, brega. De Coraci vou araxa, da Pazentinha vou almosqueiro, da Praça da República, Zaguri. Eu vou que tenho lá, também tenho aqui, de Santana a Santarém. Se for curtindo brega, eu viaço bem. De Belém a Macapá, eu canto o meu brega pro povo dançar. De Belém a Macapá, eu canto o meu brega pro povo dançar. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. O biço pega, se você não cantar, brega. O biço pega, se você não tocar, brega. O biço pega, se você não dançar, brega. De Coraci vou araxa, da Pazentinha vou almosqueiro, da Praça da República, Zaguri. Eu vou que tenho lá, também tenho aqui, de Santana a Santarém. Se for curtindo brega, eu viaço bem. De Belém a Macapá, eu canto o meu brega pro povo dançar. De Belém a Macapá, eu canto o meu brega pro povo dançar. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o biço pega. Belém é a capital do brega, mas em Macapá, eu canto o meu brega pro povo dançar. Belém é a capital do brega, mas em Macapá, eu canto o meu brega de